Olá, de volta, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade está começando. Você que gosta da boa informação e ficar muito bem informado, fique conosco. Gente, olha, eu já quero começar direto com muitas informações. Hoje eu estive na Polícia Civil e a Polícia Civil vai fazer uma alerta para você que ouve o programa Ronda, que assiste o programa Ronda da Cidade, que gosta do Ronda. O negócio é o seguinte, tem gente usando aplicativos, tem pessoas querendo comprar carros através da OLX e aplicando golpes aqui na cidade de Linhares e não apenas no Estado do Espírito Santo. O que eu vou mostrar agora interessa a todos. no Estado do Espírito Santo e na Cidade de Linhares. Deixa eu falar com a produção. Tudo bem, produção? Coloca aí um slide que é da Polícia Civil e a Polícia Civil está fazendo esse alerta através de um slide que ela divulga, inclusive, nas redes sociais. Olha isso aí, ó. Cuidado, golpe na venda de carros OLX. E aí é bom você ficar atento que eu vou ler agora todos os detalhes da Polícia Civil. Como é que acontece? Olha só, o estelionatário vê um anúncio no site OLX e mantém contato com o vendedor demonstrando interesse na aquisição do bem. Aí depois, com esses dados, ele faz um anúncio falso no mesmo site OLX, oferecendo o mesmo veículo por um preço abaixo do mercado. Aí que começa tudo. Quando um comprador se interessa pelo anúncio falso e mantém contato com o falso vendedor, o estelionatário, ele afirma que tem o carro para vender, mas pedirá alguém, um primo, cunhado, amigo, que mostre o veículo, pois ele não está na cidade. Aí o estelionatário pede que no momento do encontro com o comprador, ele cometa ou conte uma mentira, não é? Não comente com a pessoa nada a respeito da negociação. Calma aí, principalmente em relação ao valor do bem. Pode passar aí, produção. Olha só, a polícia está dizendo que, após combinar tudo com o comprador, o estelionatário, ele mantém contato com o verdadeiro vendedor. Aí diz que está interessado em comprar o carro, vocês estão entendendo? O veículo acaba entrando nessa trama e ele se dispõe a pagar uma dívida de um ex-funcionário. Por exemplo, e aí ele pede que o vendedor mostre o veículo para aquela pessoa solicitada também. O estelionatário, seguindo a polícia aí, o estelionatário consegue promover um encontro entre comprador e vendedor, de modo que o carro seja visto na transação e pareça tudo muito legal. Assim, o primeiro acredita que está comprando o veículo por um bom preço, lembra do preço mais baixo? E o outro acredita que está vendendo o veículo por um preço muito bom. Mas, na verdade, é tudo golpe. Como o comprador vê o carro, ele se sente confiante, acaba depositando o dinheiro em uma conta fornecida pelo estelionatário, geralmente numa agência fora do Estado do Espírito Santo. Aí, no entanto, como esse dinheiro não é repassado para o dono do veículo, o comprador acaba ficando no prejuízo. Esse golpe está sendo aplicado também aqui na cidade de Linhares. Fique ligado! A polícia também está divulgando esse slide aí para você não cair no golpe. Desconfie de interessados que peçam muitos dados do seu veículo. Fique atento ao sotaque das pessoas, porque tem muita gente fora do Estado, tentando te empurrar um veículo, mas, na verdade, é golpe. E jamais concorde em mentir ou passar informações falsas na hora de comprar esse carro. Pode voltar aqui para mim. Tudo que eu acabei de ler aqui vai ficar no nosso Facebook e no nosso canal no YouTube, para você ler com mais calma e aí ficar atento, para não cair nesse golpe da OLX, que é golpe, viu, gente? É assim que começamos no rádio ou na TV? Fiquem conosco! A notícia chega até você! Caso de um desaparecido que deu entrada na LAS, é funcionário da empresa LAS, aqui da cidade de Linhares. Seu Mauro, que deu entrada lá na última quinta-feira, continua desaparecido. A polícia quer saber onde está e ainda não há nenhuma informação a este respeito. A esposa dele procurou a delegacia, a nossa reportagem esteve lá, para conversar com ela. Produção, eu tenho essas informações? Vamos trazer, então. Põe no ar. Ele foi, deu batida de entrada na LAS, quinta-feira, quinta-feira, sexta-feira de manhã e não voltou. Eu dei falta dele, porque a gente conversa todo dia, todo dia, todo momento, a gente está junto. Aí a gente conversava todo dia, aí eu liguei para o maquinista, Alexandro, liguei para ele, para ele, para ele me, para ele me... Da informação sobre ele, né? Da informação sobre o Mauro. Só que ele não deu. Aí eu esperei, da nove e vinte e cinco, falei com ele, até das horas. Aí depois das horas, o outro, o encarregado, o outro encarregado, o Carlos, e falou comigo que Mário não estava lá, Martinho indo embora. Aí eu falei com ele, Mário não foi embora, porque Mário, ele ficou aí trabalhando, e ele bate o ponto seis horas da manhã. E ele bateu o ponto seis horas da manhã, então? Bateu nada, ele só bateu o ponto de entrada. De entrada, às dezoito horas? Às dezoito horas. Para quinta-feira? Para quinta-feira. Ele entrou na LAS e não saiu da LAS. O que a senhora espera por parte da empresa? Eu espero que, quando ele vivo, que ele venha a mim, vai cair. Muito bem. Gente, olha, o caso do desaparecimento está deixando a muita gente, parentes inclusive, sem fôlego. Quem tiver informações, mantenha contato com a polícia. Deixa eu falar com o Leonardo Piscinati, que está me dando o ar da graça e da audiência aqui hoje no programa Ronda da Cidade, porque ele tem uma notícia muito boa para quem tem bebê, novinho, assim como eu tenho. Tudo bem, Leonardo? Tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui no programa Ronda. Então, quer dizer que a produção, inclusive, já me passou aqui. José, vá na feira do neném e da gestante, que vai acontecer no Conceição Raul. Eu queria que você me explicasse a primeira vez que vocês estão trazendo essa feira aqui para a cidade de Linhares. Pois é, José. Primeira vez em Linhares. Nós estamos na estrada há sete anos, fazemos duas feiras por mês. Chegamos agora de Minas Gerais. E vai ser a primeira edição em Linhares agora, que começa amanhã, às 14 horas, um Conceição Raul ali do lado da Câmara Municipal da cidade, né? Bem pertinho, o famoso tobogã que vocês falam, né? Na cidade. E vamos até domingo. São cinco dias de feira, de duas a 22 horas, com tudo do universo das gestantes, das crianças e do que o pessoal tinha, até 16 anos de idade. Muito bem. Eu tenho um bebê lá em casa, Saulo, com nove meses, então eu vou ter que dar uma passada por lá. Agora tem de tudo também, né? Tem de tudo para a criança. Tudo. As mães que estão nos acompanhando agora não vão ficar desguarnecidas de nada. Exato. De A a Z, para as crianças e até 16 anos, móveis, roupas, acessórios, maquiagem, acupuntura, produtos de amamentação, produtos de quarto, decoração, roupas, acessórios, cinto, roupa de frio, inclusive, que agora é a nova tendência, porque está chegando agora o inverno, né? O inverno está chegando. Tem que aproveitar. Isso aí. E nós reunimos aqui, Linhares, 32 expositores de vários estados. Olha! Tem Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, tem de Linhares, tem de Curitiba, tem de Brasília, tem de Salvador. São fabricantes que vieram para Linhares com produtos de excelente, nova coleção, a preço de fábrica e aí até 16 anos você pode se divertir. Além de compras, você pode fazer recriação, porque tem brinquedos para as crianças e tem alimentação, chopp, uma série de produtos para o papai, para a família todas se reunir, vir para a feira, ficar duas, três horas ali para se divertir na feira. Olha que coisa boa, que legal. Estou mostrando algumas imagens aí que nós temos até um comercial aqui falando a respeito dessa feira, que é uma feira legal. Quem tem neném assim como eu tenho lá em casa, gente, fica em êxtase numa oportunidade dessa. Ô, Leonardo, o negócio é o seguinte, vamos convidar o povo então, que eles apareçam lá. Faça o convite para eles. Pessoal de Linhares, vizinhança, sejam bem-vindos à feira. É de quarta a domingo, abertura às 14 horas com entrada gratuita no Conceição Hall. Tem estonamento liberado ali, tem muita área para a mamãe chegar, tem área de alimentação, tem área de recriação, tem área de amamentação, de descanso, tem espaço kids e tem tudo para criança, para gestante e moda mãe também. Aquela mãe que vai ficar depois bonitinha, depois deu filho, voltar à academia, voltar à atividade, tem moda para a mamãe também. Muito bem. Então é isso aí. Agora eu vou aproveitar um pouco mais do Leonardo. Leonardo, o negócio é o seguinte, eu posso te aproveitar para a gente fazer um sorteio agora. O negócio é o seguinte, gente, o sorteio que estava programado já há algum tempo da Multicursos, para muitas pessoas que querem fazer o curso da Multicursos, ser um aluno da Multicursos e mudar de vida, se inscreveram, mandaram para a gente, olha, eu quero ser aluno da Multicursos, pelo amor de Deus, me dá uma oportunidade dessa. Agora nós vamos fazer o sorteio. Aqui estão os ganhadores, os nomes dos ganhadores e agora eu quero que o Leonardo, o Leonardo... Eu sou da cidade, mas vou dar sorte para alguém da cidade, né? Alguém vai ter a sorte junto com o Leonardo. Aqui, Leonardo, vai lá, manda ver, tira o nome, me passe para que eu possa ler no ar. Boa sorte a todos e todas, né? Isso, tira aí, tira, eu quero ver quem é que vai para Multicursos. Então vamos saber aqui. Atenção, o ganhador, hein, é de baixo quartel, é o Wesley Giraldelli da Silva. Wesley Giraldelli da Silva, o telefone dele tem o final 28, né? É de baixo quartel. Claro que eu não vou dar o telefone aqui. Se não, os caras vão ligar para ele. Mas, Wesley, você é sortudo, amigo. Você vai mudar de vida lá com a Multicursos, está legal, gente? Então, o sorteio que estava tão aguardado. Leonardo, muito obrigado por ter vindo aqui, ter dado informações tão boas, ter participado conosco de um sorteio. Você é sempre bem-vindo nessa casa. Obrigadão. Eu agradeço, parabéns pelo trabalho, pelo programa. E todo mundo está convidado à feira, que começa amanhã no Conceição Hall. Feira do Neném Gestante com entrada gratuita. Muito bem. Daqui a pouco, de volta, tem outras informações no programa Ronda da Cidade. Eu volto já. Daqui a pouco, nós vamos falar de peixes que são pescados aqui na região. Depois da Seleuma, da Anvisa, que liberou o consumo de peixes, mesmo que nós tenhamos recebido aqui rejeitos de minério no Rio Doce, na costa, aqui no Estado do Espírito Santo. Mesmo assim, a Anvisa emitiu o comunicado dizendo que não, está tudo tranquilo para ser consumido, desde que sejam respeitados limites. Isso está sendo questionado agora. Daqui a pouco, a gente vai mostrar uma imagem de um pescado que vem lá de Patrimônio da Lagoa, interior de Soretama. O morador achou muito estranho e mandou para a gente aqui. A gente vai mostrar. Mas só reforça que tem que ter um cuidado muito grande. Não é isso, produção? Sorteio do dia dos namorados. Vai acontecer hoje a Rede Sim e um salão e um estúdio que lidam com sobrancelha. Eu não sei falar muito, não, desse negócio aí, viu, produção? Coloca imagem aí do que é, do que vai ter, porque eu não entendo muito desse negócio de sobrancelha. Enfim, minha mulher faz lá em casa. O estúdio, para mim, é cursos e procedimentos, que faz design de sobrancelhas, na extensão de cílios fio a fio clássico, o salão de beleza de uns refarias que faz hidratação, bioplastia e tal. Esses dois, juntamente com a Rede Sim, vão dar para mulheres, mulheres, esses tratamentos para o dia dos namorados. O sorteio é hoje, no Ronda, do rádio às 12 horas e 30 minutos. Vamos lá. O estúdio Premier vai dar um design de sobrancelhas com rena e também uma extensão de cílios fio a fio clássico. Isso para deixar sua namorada, meu querido. Ainda mais bonita do que ela já é. O salão de beleza Nilceia Farias vai dar uma hidratação joico e uma bioplastia capilar. Quer participar? Ainda dá tempo, hein? Olha os telefones aí que você tem que ligar para participar. 99-510-3690, 998-5149-37 e 3373-2000. Nesses telefones, você vai deixar lá o seu nome, tudo certinho, e vai dizer, quero participar do sorteio do dia dos namorados. Esses prêmios, lembrando, só para as namoradas. Viu, amigos? Produção, coloca imagem para mim do peixe pescado lá em patrimônio da Lagoa, que o interior dele apresentou algo muito estranho. Isso nos reforça a pensar que temos que ter cuidado no consumo de peixes aqui da nossa região. Tem áudio, inclusive? Produção, fale comigo. Tem áudio? Tem, né? Então coloca com áudio aí. Vamos lá. Põe no ar. Eu dei mole porque... Aqui, ó. Dando um câncer dentro da traíra, do breja. Depois sabe que o peixe é bom para comer, ó. Um câncer. Sim. Ele vai lá assim, meu Deus. Não tem vontade de voar na água do cara, né? Aí eu falei assim, eu falei, rapaz... Vai comer na carne do peixe tudinho. Você sabe o que eu acho engraçado, cara? Consome ou não consome? Há uma celema muito grande, o Ministério Público disse que não é bem assim, né? Que é necessário ter uma prudência muito grande, com a nota que foi liberada pela Anvisa, que libera uma certa proporção o consumo de peixes aqui na nossa costa. Mas coloca de novo essa imagem lá. Eu não entendo muito de peixe não, viu? Mas há um corpo estranho dentro do peixe pescado lá em patrimônio da Lagoa. E o morador está dizendo, e aí? Como é que fica? Estão dizendo que está tudo liberado, não tem problema nenhum, está tudo certinho. E esse? Será que está tudo certinho para consumo, esse peixe? Será que algum especialista pode explicar que corpo estranho é esse que apareceu dentro de um pescado lá em patrimônio da Lagoa? Essa imagem está rodando, inclusive, as redes sociais. Mas só nos diz aqui que tem que ter muito cuidado. Olha, teve uma pessoa que nos pediu ajuda porque está precisando de sangue, doação de sangue, não é isso? Temos alguma imagem? Temos alguma imagem desse morador? Olha só. Uma pessoa que passa pela nossa audiência para pedir esta ajuda. Ela mandou um recado para nós aqui do Ronda. É a Ana Beatriz Bravin, que está internada na Grande Vitória. Foi diagnosticada com leucemia e ela está precisando de doação de sangue. Está precisando de doadores sanguíneos. Seja ele qualquer tipo, hein? E aí, claro que todos estão muito gratos por causa disso. Se você puder doar, vamos doar. Portanto, quem está precisando é a Ana Beatriz Bravin. É utilidade pública também aqui no programa Ronda da Cidade. Faça essa boa ação. Ó, daqui a pouco de volta eu vou girar pelo Estado do Espírito Santo. Volto já. Vamos saber dos preços da cesta básica que são praticados aqui no Estado. Fizeram uma média de preços da cesta básica no Estado e nessa média nós ainda estamos entre aqueles que cobram mais na cesta básica, não é? Mas nós mudamos, inclusive, de posição. Nós estamos num preço menor, muito embora ainda uma cesta básica das mais caras do Brasil. É péssimo dizer isso, mas infelizmente é a verdade. Vamos saber? Preços da cesta básica. Põe no ar. A dona Rosa vende marmita. No mercado ela até percebeu que os preços de alguns produtos caíram. Mas, no geral, está tudo caro. Ultimamente, as coisas aumentaram muito. Inclusive o tomate, a batata, eu vim comprar agora. Você tem que ficar pegando três, quatro para poder misturar com chuchu que é baratinho, né? A dona Irani faz pesquisa de preço. Roda os supermercados e compra onde está mais barato. Em cada supermercado você acha um preço diferente. Tem que peixixar e muito. A alternativa para não levar o que está caro é substituir. Pelo tomate, eu coloco o molho tomate, que eu achar um e pouco, 99 centavos, o sachê. E assim eu vou substituindo. Já esse pescador percebeu uma redução no preço da cesta básica. No mês passado foi mais caro para nós, agora está mais barato. Está muito bom para nós agora. De acordo com o Dia S, a cesta básica em Vitória teve uma queda de 2,75% no mês de maio. Embora muita gente não tenha percebido, esses aqui foram os mocinhos da redução do preço. A batata, o tomate e o feijão. E os vilões que aumentaram o preço da cesta básica foram a banana, o leite e o açúcar. A redução de alguns itens fez a cesta básica capixaba sair da quarta para a sexta posição de mais caro do país. A nossa região, por ser até uma região que é locomotiva da economia brasileira, faz com que o Espírito Santo pegue todo o aumento de custo de vida, oriundo de São Paulo, oriundo de Minas Gerais e oriundo do Rio de Janeiro. Os alimentos que tiveram uma redução no preço são aqueles que estão em período de safra. O que a gente percebe é a questão de sazonalidade, de entre safra, uma variabilidade que costuma acontecer nesse período do ano, em função de chuvas, de escassez ou de abundância. Foi negativa, houve abundância. Para ele, a saída para reduzir ainda mais o preço da cesta básica passa pela fiscalização dos chamados atravessadores e pelo investimento em outros meios de transporte. Nós temos que acabar com o processo de atravessamento que é muito forte ainda no Estado, que corrompe a lei da oferta da procura no sentido de um equilíbrio melhor para as famílias. Pois é, eu vi um preço do tomate aí, ô produção, eu já vou finalizar. Mais de R$ 9,00, R$ 9,00 e alguma coisa. Aqui na cidade de Linhares, eu estive ontem em um dos supermercados da região, é claro que eu não vou dizer qual é o supermercado, a R$ 9,99 o preço do tomate. Mas aqui o preço já está um pouquinho mais baixo que isso, mas ainda muito alto. Eu estou falando o tomate porque é uma referência. Nos últimos dias criaram um monte de piadas com relação ao tomate, que não tem cabimento vender nesse preço aí. Alguém precisa rever isso. Bem, o Honda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau.